Música É só pra dar uma matizada Nós temos esse curso Na qual eu mostro para os alunos Não só mostro Como fazer, mas nós fazemos na aula Cada um o seu próprio bitter Então pra vocês terem ideia, aqui eu já estou preparando Essas infusões Para o próximo curso Música 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 Ó, ó como vai ficar Tá vendo? O fermento vai ficar aqui em cima Eu vou mexer de vez em quando Música Tá vendo? Música É, então pensa lá Que você tem, você pode trabalhar a questão cítrica Você pode trabalhar os amargos que tem aí É, qual que é as proporções? Imagine o seguinte É, uma base alcoólica Nós temos aí uma cachaça de quanto? 48 Teuro alcoólica É Então vamos lá Qual que seria uma proporção legal De uma dose Para um copo de 400ml Um longo drink Lembra que eu falei pra vocês o seguinte Quando é curto, geralmente o teu alcoólico De um copo de trana Na hora quando é longo Geralmente você está pensando Que é algo mais refrescante E tal Música 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 Música